Música Zero nervosa, tô só gratidão Bangu é uma escola muito linda, muito dedicada Tô muito feliz, tá mais uma vez à frente da bateria Tô muito, muito feliz, hoje é só alegria Linda, eu tô vendo Muito sapequinha que a gente gosta É assim, a nossa sapequinha preferida nessa foca aí, Alexa Delícia Um beijo, gente Ótimo desfile Mais carnaval compartilhando inteiro com a Alexa Beijos Música Música